E aí galera, beleza? Com certeza você já deve ter escutado o nome desse óleozinho chamado Patchouli, sabia que ele é um perfume natural e sabia que ele é afrodisíaco, mas antes de eu falar dele eu queria que você se inscrevesse aqui no canal porque isso me ajuda muito a criar mais conteúdo para vocês, valeu! Então pessoal, o óleo essencial de Patchouli é feito de uma flor que é a flor de Patchouli e ele é um óleo essencial muito utilizado, é um dos óleos favoritos na aromaterapia por causa das suas propriedades afrodisíacas, antidepressivas, sedativas, diuréticas, antifúngicas e antiespasmódicas. Você sabe quais são os principais usos do óleo de Patchouli, além de ser da parte de perfume? Você pode estar utilizando ele para tratar ansiedade e problemas de dopamina. Dopamina é a molécula da recompensa, que é ativada quando você faz muita atividade física, quando você faz atividade física intensa, quando você tem sensações boas. Dopamina é uma molécula que é importantíssima para a nossa saúde cerebral, ela ajuda a manter o nosso equilíbrio, que é quando a gente fica menos ansioso, menos estressado. Então o óleo de Patchouli, ele te dá mais vontade de você fazer exercício, de você se cuidar, consequentemente você se cuidando mais, fazendo mais atividade física, se alimentando da forma correta, você fica com a sua dopamina acrescida. Como atua diretamente nessa parte do sistema nervoso, alivia os nervos, acalma, trata ansiedade. É um óleo excelente para a gente estar fazendo reeducação alimentar, além do cheirinho dele ser maravilhoso. Ele acalma essa parte também de você se sentir mais cuidado. É um óleo excelente também para estar tratando retenção de líquido. Você pode estar tomando junto com toranje, tangerina, cipestre, para você ter esse estímulo do corpo em estar perdendo peso. Ele é um óleo muito bom para você fazer perfume. Você pode estar casando junto com lilã e uma laranja, que vai ser uma combinação muito boa, com cheirinho maravilhoso. Eu acho que um dos principais benefícios dele é na parte afrodisíaca e equilíbrio hormonal da mulher. Ele ajuda os hormônios da mulher a se equilibrarem, deixa ela num estado mais calmo, menos nervosa, mais disposta. E isso acaba tendo benefícios também na parte do relacionamento, como afrodisíaco. Então, é um óleo que a mulher deve investir, além desse cheirinho de flor, casar muito bem com a feminilidade. Então, holisticamente falando, é um óleo que trata você da parte do desgastado para o restaurado. É quando você está com aquela sensação de que você está cansado, em pedaços, você está caído para uma parte mais regenerada, mais completa, mais eficiente. Então, ele vai estar com certeza agindo nessa parte mental também. Porque o cansaço, ele está mais na nossa parte mental do que muitas vezes no físico. A nossa saúde cerebral, ela é muito importante. Ela que vai nos dar a estar realizando mais atividades, com mais eficiência, mais tranquilidade. Então, pessoal, cuidem da saúde cerebral de vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre o óleo de patchouli, eu vou estar deixando um artigo muito mais completo no lagsacharf.com.br.blog. Lá você vai ter referências científicas. E se vocês quiserem saber sobre o curso de aromaterapia, é só estar entrando aqui na descrição do vídeo, que vai estar o link com todos os detalhes. Não esquece de deixar um like, de deixar um comentário, ativar o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho